Estou no Espaço Moveleiro, numa loja nova maravilhosa, gente. São 2 mil metros quadrados de ambientes montados pra você. E eu estou aqui com o Bruno, que ninguém conhece, né Bruno? Imagino, né? Nossa Senhora. Então você tem que vir pra cá pra fazer o grande negócio da sua vida. Eu estou gravando no Morubi, mas tem loja em Santana. Pra você que é de Guarulhos, tem que correr, gente. Porque além de você encontrar esses ambientes montados, ainda tem várias vantagens, né Bruno? É isso aí. Você vem pra loja, você escolhe aqueles produtos que você gosta, aquilo que você sempre sonhou, aquilo que atende a sua necessidade. Nossos consultores vão fazer um projeto personalizado, em 3 dimensões pra você. Você vai se surpreender. Ou seja, você vai vir, vai gostar, vai ser bem atendido, vai visualizar a sua casa pronta. E aí tem de tudo. Salas de jantar, salas de estar, living, sofás 3 e 2 lugares pro seu home theater. Tem móveis pra cada ambiente da sua casa. Inclusive, sua varona gourmet, com móveis de fibra natural, fibra sintética, madeira de demolição. Aí você escolheu, gostou de tudo, ficou surpreendido com o projeto, que é gratuito, você vai ganhar. Você pode pagar em mais de 20 vezes. Nós aceitamos o cartão Construcar, o cartão Constru Shop, você vai pagar a vista, vai ter um super desconto. Você não pode perder. A loja de Santana é pertinho de você aí em Guarulhos. Exatamente, pra você que tá em Guarulhos, corra, gente. Porque tem facilidade e os ambientes montadinhos aqui. Bom, na hora que você chegar, você vai ficar enlouquecida, porque é um escândalo mesmo. Móveis de primeira qualidade pra vocês. Então aproveite e corra. Endereço de Santana é... Avenida General, Atali Balionel, 1189, em Santana, o telefone é 29788408. A loja do Morumbi, linda e maravilhosa nova, Giovanni Gronk, 2705. Espaço imobiliário tem conforto, qualidade, sofisticação, planos de financiamento. Você vai se surpreender com o atendimento e tudo mais. Vem pra cá. Esse é o Bruno, vem. Sim.